E naquela época, o do Zenfone 3, no caminho do Zenfone 2 pro Zenfone 3, minha esposa tinha sofrido um assalto em Santo André durante o dia, cara. Ela tava indo na padaria comprar comida pra gente e o carro parou, ela atravessou ela na frente da padaria, tipo, meio dia, ela tava com a minha filha no carro atrás, o cara saiu com arma, pediu pra sair do carro, sai, 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 por sorte, ela conseguiu abrir a porta de trás do carro e tirar minha filha com o cara já acelerando o carro. Isso daí meio que traumatizou a gente. E foi aí que eu voltei pro Eric Chen e pedi por favor pra me transferir pra um outro país e eu gostaria muito de ir pros Estados Unidos. E que eu queria ter mais desafios e tal e tudo mais e esse processo demorou quase um ano pra acontecer e aí eu tive que pagar um pedágio que foi fazer o mercado da Índia também, porque lá eles estavam precisando de ajuda e eu topei de boa. Então eu fiquei com a América Latina onde o Brasil também tava e Índia. Foi a época que eu fiz. Eu fiz quase um ano e meio de Índia, né? Uma vida maluca. E quando eu parei de fazer Índia porque eu tive muita discussão lá sobre a direção que eles estavam tomando estratégia que eu discordava e eles insistiram aí não dava não tinha como continuar junto lá porque na minha opinião eles estavam fazendo coisa que ia dar errado e deu. Aí bem na época do Zenfone 3 já lançamento do Zenfone 3 foi quando a gente foi quando eles me pediram pra voltar tomar conta de América Latina e aguardar e eu aguardei. e seis meses depois eles me deram a parte de criação de conteúdo global. E aí mais um ano trabalhando com isso eles me deram marketing global. E campanha atrás de campanha. E conquistando o meu espaço e brigando nunca foi fácil sempre foi difícil. E gente é isso. eu acho que eu tentei resumir um pouco da onde eu vim por onde eu passei como é que foi minha vida uma hora e sete contando história. Agora E aí você curtiu esse corte? Ficou bom né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo mas olha se você quiser assistir esse vídeo na íntegra tá na descrição aqui embaixo pra você ir lá e assistir ele inteirinho. Tchau. 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 Tchau.